Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, tô aqui na Caoa Charity, está aqui em Atibaia e vou mostrar pra vocês esse Tiggo 7 Pro 2024. Galera, é um carro que me impressionou bastante, olhei a ficha técnica dele, o desempenho dele é muito bom, cara. Esse aqui é um R, ó, 2024, é o mesmo motor do Tiggo 8, né, então 187 cavalos, 28 de torque, motor 1.6 turbo, gasolina, mas assim, o 0 a 100 dele, 8.1 segundos, é muito bom, tá, ele é um carro apenas 5 lugares, o Tiggo 8 ele tem opção, opção não, LS 7 lugares, tá, e é maior, mas aqui tem tudo de bom e do melhor também, tudo LED, o acabamento interno é bem parecido, tá, a diferença de preço é que aqui ele é R$191.140, tá, o preço, e o... O Tiggo 8 é R$214.000, tá, aqui é um pouquinho menor, mas assim, ele é muito bonito e anda mais, tá, eu achei mais interessante esse carro. E 5 lugares, eu, no meu caso, na minha situação, eu nem me importaria 7 lugares, até porque 5 lugares pra mim já é o máximo, eu nem ando, eu só ando sozinho também, mas ó, esse carro aqui, galera, ele tem as cores metálicas, prata, preto, cinza e as cores perolizadas, branco e azul, tá, então esse cinza aqui é um cinza metálico, é R$192.940, tá, a cor prata e metálica é um pouquinho mais barato, tem os R$1.000,00. Vou deixar os contatos na descrição aí nos comentários, quem quiser qualquer carro da Tchel, entre em contato com os números. Bom, esse carro aqui, ó, começar aqui pela dianteira, ele me surpreende por ser tudo LED, então, desde o DRL, farol de neblina, farol baixo e alto e a seta, além de ser dinâmica, que isso aqui é um charme imenso, é LED, tá. A ideia da frente aqui é o tal do cromado fumê, ou seja, é um cromadinho escuro, né, aqui tudo cromadinho fumê, é, black piano. Ah, uma diferença que eu notei, ó, esse aqui tem pedaços em preto fosco, tá, aquele plástico um pouquinho mais simples, o Tiggo 8, ele é todo no black piano à frente, então, a frente do Tiggo 8 é um pouquinho mais caprichada. Tem a CC também, galera, ó, automático adaptativo, a câmera 360, então, aqui nos retrovisores e atrás, olha só, ali o auxiliar de faixa, né, então, visualização, as rodas diamantadas com cinza, pneus 225, 60 e as rodas 18, aplica-se nas caixas de rodas por baixo do carro, prateado o detalhe aqui, rebate o retrovisor também, tem um detalhe bem legal quando abre a porta, ó, mostro no chão, o Tiggo, né, e assim, ó, aqui o sistema com a presença mais caprichada, né, então ele sente aqui, não é aquele botãozinho, o teto, ele é um solar panorâmico, tem o adisco atrás, ó, essa parte aqui me lembra bastante a SW4, né, essa curva que fizeram, ficou bem bonito o carro, aqui, na parte traseira, as saídas de escape são funcional, tá, a luz de placa é LED, os faróis de neblina traseiro é aqui, é dos dois lados, tá, não é apenas um lado, e o legal é isso, ó, é a mesma, lembro bastante o Tiggo 8, né, é unido de ponta a ponta, um LED bem marcante, o aerofólio aqui é um pouco diferente, ele é um pouquinho mais alto, Black Piano, o Brake Light, aqui no caso ele é, se for observar, ó, é 100, né, então ele não tem tipo, duas camadas, né, aqui é tipo duas camadas, tá, bem bonito, volante, base achatada, acabamento no couro, piloto automático com cruz e controle, limitador, distância do carro à frente do piloto automático adaptativo, volume, estação de rádio, detalhes em prata, tudo combinando com console e tudo mais, né, de fato bem bonito, volante bem bonito, né, cara, olha, show demais, regulagem de profundidade e altura, o limpador com função automática, farol de neblina, que na verdade aqui é o limpador, e aqui é o sensor crepuscular, ou seja, acendimento automático dos faróis, é que eu confundi, alto aqui e alto ali, ali é o limpador, bom, abertura do porta-malas elétrico, aqui, altura do farol, né, que ele é estilo projetor, o acabamento do couro aqui, no painel, aqui também, soft touch, parte superior, tá, é, aqui, o apoio no couro, que corre, dentro tem um, um porta, dois porta-copos, ele corre pra frente e pra trás, ali embaixo tem um porta-copo também, só que com a refrigeração, a diferença é que aqui sai o ar aqui, ó, e consegue deixar geladinho no copo, por exemplo, né, bom, esse console central é realmente, de fato, o destaque maior, parece de uma Land Rover, é um negócio absurdo, galera, então aqui tem, deixa eu acender aqui, ó, a iluminação, galera, nossa, galera, olha aqui, que é isso, galera, a iluminação, ela acende, quando o farol tá aceso, deixa eu ver se a luzinha de posição, ela fica acesa, a luz de posição, aí, ó, nossa, eu acho que eu fiz um vídeo, eu falei errado, falei que ela acende só quando, quando abre, né, mas de fato não é isso, ela acende a interna, quando acende a luz de posição, né, ou o farol, então, a iluminação na parte inferior das portas, aí, que legal, e aqui as iluminações também acendem, né, então, auxiliar de declive, as câmeras do SEMA 360, tá, que é o destaque, auxiliar de faixa, modos de condução, ou seja, o Sport ou o normal, carregamento por indução, freio eletrônico, auto-hold, o câmbio de dois tics, passar, reduzir marcha, então, é tecnologia aqui, né, no caso, o ar digital dual zone, e tudo no touch aqui, desde volume, volume não, é temperatura, ventilação, né, então, para onde vai jogar o ar, só que ele mostra aqui na multimídia, tá, ele vai mostrar aqui, dá para mexer por aqui também, bem legal, né, aqui, botões também de volume, ligar e desligar a multimídia, parte inicial, configurações, tá, aqui no caso, configurações do, ó, configurações, por exemplo, de tela, né, e, as cores, tem como escolher vermelho, para ficar tudo combinando com o modo Sport, né, eu tinha deixado vermelho para combinar com o modo Sport, mas vou deixar no modo Eco, para combinar aqui, ó, vou colocar a luz azul, tá, até para ficar legal, e, galera, o máximo assim, de, de, que mais me chama atenção, de fato, é essa questão das luzes, tá, as luzes são, as coisas que mais me chamam atenção nesse carro, então, aí, azulzinho, talvez o mais claro, para ver se combina mais, aí, combina mais com o painel, aí, ó, tá vendo, então, essas luzes, é o charme, cara, tipo assim, o console central aqui é o que dá mais, chama atenção de fato, presencialmente, isso é muito legal, é, realmente, parece, parece um carro de, de meio milhão, viu, com todos, todos os vídeos que eu gravo, que eu gravo aqui, eu observo, esse carro chama atenção, e parece ser um carro de meio milhão, assim, o console, o jeito que é, de fato, é muito bonito, e o custo-benefício desse carro é muito bom, tá, caimento suave, a conexão, Android alta para o CarPlay, multimídia, né, o painel marca 220 por hora, esse carro dá 180 de final, o 0 a 100 é em 8 segundos, mas assim, pelo da 180 é 2 palitos, marcação de RPM na direita, temperatura do motor e combustível, esse simuladorzinho no início, tem esse último aqui, e pressão dos pneus, apertando para baixo, tem como fazer alterações, é, aqui, relógio, tema, idioma, falha, condução, né, então isso aqui que é, as informações mais interessantes, com o modômetro, consumo médio, é, né, fadiga e etc. Bom, a parte superior, tem, retrovisor central fotocromático, porta óculos, abertura do teto, que é solar, solar panorâmico, olha aí, então aqui, persiana e teto, iluminações LED, espelhinho LED, bem bacana, vou fazer a abertura do capô, galera, tá certo, ali se mostra aqui, ó, mostrou ali, aí mostra, bem legal, manual também, a porta, então, ela tem um acabamento no couro, tá, revestido em couro, e aqui, soft touch, essa parte superior aqui, ó, ele, ela é só, ela é macia, né, e tipo assim, ela não combina aqui, tá, então aqui é plástico, e aqui é macio, o Tiggo 8, ele tem um destaque, ele orna aqui com aqui, tá, então, essa partinha na frente do Tiggo 8, ela é toda soft touch, esse carro não orna não, mas mesmo assim, ainda é muita coisa aqui, soft touch daqui, tudo isso aqui, tá, o som ele é bem distribuído, bastante alto-falante, Twitter, todos os vidros com função de um toque, se dá um toque, ele abre, ou fecha, olha só que legal, né, o carro tem muita tecnologia, é, na verdade não é tecnologia, é tipo assim, LEDs que, que são tecnológicos, né, tipo um design tecnológico, o jeito que é construído, outra coisa, aqui, o Tiggo 8, ele é soft touch, essa parte superior, tá, esse Tiggo 7 perde um pouquinho, então a construção do Tiggo 7, ele, eu só não, eu só, eu ia falando que ele é, basicamente o Tiggo 8, só que em 5 lugares, mas não, ele perde umas coisinhas, coisinhas bem simples, que poderia ter, né, pra me chamar ele de Tiggo 8 menor, só que ele tem um nome, Tiggo 7, não faz nem sentido, isso que eu tô falando, olha galera, já observei uma coisa, vamos ver, vou entrar aqui, ó, o banco do couro, né, super confortável, e assim, já observei que o Tiggo 7, ele é mais confortável, porque vai atrás, porque o apoio é mais baixo, o apoio do Tiggo 8 é muito alto, ele fica aqui mais ou menos, então cansa o ombro, tá, quanto mais baixo, mais confortável, se a pessoa usar também, a pessoa vai normal aqui, 4 ou 8 dedos, regulado por mim, eu tenho 1,74, saída de ar, USB, né, as iluminações estilo da Imonde, não, é diamante, diamante, e atrás vai ser, o, porta-malas, né, não é 7 lugares, então, esse banco, vamos até ver galera, outra coisa, se ele deita igual o outro Tiggo, né, porque o outro Tiggo, ele tinha, não, ele é só um, só um nível, tá, mas ainda, mesmo assim, esse nível ainda é bem deitado, tá, eu falo isso porque o Tiggo 8, ele tem um nível mais em pé, e o outro mais deitado, esse aqui, que é o em pé, ele não chega a ser tão em pé, ele é meio deitado, então, pra longas viagens que vai atrás, vai ser super confortável aqui atrás, com certeza, porta-malas, 475 litros de capacidade, iluminação halógena aqui desse lado, pra puxar o detalhezinho, vocês podem observar galera, que esse carro aqui, ele, tem até alto-falante aqui também, é, não tem como ver, é tudo carpete, ó, os tapetes tudo em carpete também, com o Watcher assinado ali, o step é do estilo fininho, tá, ele fica aqui abaixo desse, ó, ferramentas tudo aqui embaixo, e, pra puxar manualmente, ou, aqui apertando o, botãozinho, certo, abre e fecha bem rápido também, olha só galera, ele com a luz de posição acesa, sem o farol, só com o farol de neblina, na verdade, se desligar o farol de neblina, né, ele vai ficar só isso aqui, o DRL, tá, galera, é inacreditável, esse carro tem dois braços pantográficos, né, coisa que o Tiggo 8, é aquele varetinho, ou seja, esse projeto aqui, ele é mais, ele tem tudo pra ser, o carro mais completinho da, é, se bem que um, 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 braço pantográfico pode ser adaptado no, no Tiggo 8, né, pra falar que ele é o completão, mas aqui, ó, só isso aqui já ficou show de bola, galera, o motor aqui é o mesmo do Tiggo 8, então 1.6, 4 cilindros de 16 válvulas turbo, a gasolina, com injeção direta e corrente de comando, 187 cavalos de potência, e 28 de torque, só 2000 RPM, é basicamente a marcha lenta, tem todo o pico máximo de força, o câmbio ele é bem inteligente, que ele é um DCT de 7 velocidades, dupla embreagem banhada a óleo, tração dianteira, o carro faz aerosser em 8.1 segundos, e velocidade final em 180 km por hora, pois tem limitador, se não tivesse limitador, esse carro dava 220 km, mais por hora, por exemplo, fácil, tá, pela potência, é isso, pesa 1.489 kg, tem um tanque de 51 litros, e as médias de consumo é o seguinte, 9.9 na cidade, e 11.7 na estrada, as autonomias com tanque cheio, na cidade é 5.5 km com tanque, e na estrada 5.97 km com tanque, certo, então é isso aí galera, visto para vocês, comente, agradeço a todos, e aguardo vocês para o próximo vídeo, valeu!